Fala Friends, beleza? Sou o Sandro Curiova, você te conhece. Vamos ver mínimo múltiplo comum, famoso MMC, perfeito? Acabando esse vídeo, você vai ter total noção de como fazer uma questão que envolve MMC e saber também identificar esse raciocínio dentro da questão. Primeiro, vamos para o básico. Está aqui, mínimo múltiplo comum, famoso MMC, e tem os múltiplos de 4 e 6. Vou fazer múltiplos de 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, Sandro, não vai parar não? Mais um pouquinho, 4 vezes 5, 20. E aí segue, perfeito. Múltiplos de 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, e aí segue. O que que importa para mim quando eu pergunto qual é o MMC? É o menor múltiplo comum aos dois números. E olhando para cá, você visualiza com certeza, Friends, que o 12 é o menor múltiplo comum aos dois, perfeito? Sandro, mas eu vou ter que fazer isso daqui sempre nas questões, botar e vendo os múltiplos, e se o número for muito grande? Se o número for muito grande, Friends, o ideal é você fazer o quê? O fator pelo decomposição de fatores primos. Você pega os números que você quer achar o MMC e vai fazendo a decomposição de fatores primos. Está aqui, ó. Um número que divida 4 ou 6. Dá por 2. Que dá? 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. Próximo. Por 2. Aqui, deu 1. 3 por 2 não dá. Repito. E agora, Sandro? Por 3. Perfeito. Ficou 1. Ficou 1. Cheguei no MMC. Cheguei na unidade aqui embaixo. O MMC será o produto dos fatores, perfeito? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Deu 2 ao quadrado vezes 3, que é igual a 12, que é o MMC entre 4 e 6. Está aqui. Friends, agora nós vamos ver uma questão ótima, que cai em Enem, concurso vestibular. Ela é clássica. Que vai aparecer o MMC. Você vai aprender a identificar e também a fazer fácil, fácil. Estamos juntos. Vem comigo. Friends, se liga. Questão clássica de MMC, perfeito? Eu tenho aqui, ó. 3 ônibus A, B e C. E o que acontece? Está aqui, ó. Às 8 da manhã, os ônibus A, B e C passam simultaneamente no ponto. Então, 8 da manhã, cheguei correndo no ponto. BAM! Quando eu olhei, os 3 passam juntos. E daí? Eu sou cismado e falo só. Vou pegar novamente quando os 3 passarem juntos. Olhe lá na internet, diz que o ônibus A passa de 20 em 20 minutos, o ônibus B de 30 em 30 minutos, o ônibus C de 40 em 40 minutos. O que quer dizer isso? O ônibus A, a cada 20 minutos, ele vai passar. Então, ele passa no 20, depois no 40, depois no 60. Qual foi o raciocínio? 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. E aí, são os múltiplos de 20. Já o B, de 30 em 30, a cada meia hora. E o C, a cada 40 minutos, friends. Então, teu raciocínio remete o quê? A pergunta é, que horas passarão juntos novamente? Eles vão passar juntos novamente quando? Quando os múltiplos dele coincidirem. Logo, é o mínimo múltiplo comum, perfeito? Vai de 20 em 20, outro de 30 em 30, outro de 40 em 40. Em um determinado momento, vai chegar um múltiplo comum dos três. Como eu vou fazer? Por decomposição. Coloco aqui, um de 20 em 20, outro de 30 em 30, outro de 40 em 40. Barrinha do lado e começa a brincadeira. Por 2, 10, 15, 20. Por 2, 5. Repeti o 15. O 20 por 2, deu 10. Perfeito? Continuei por 2. Aqui, repeti o 5. Repeti o 15. E aqui, botei 5. Agora, por 3, o 15 é divisível por 3. Por 3, repito 5. 15 por 3, 5. E aqui, 5. Finalizando o front, por 5, ficou 1, 1, 1. Concluo o meu MMC. É o produto desses fatores. Vem comigo. Olha só. 2. Eu faria assim, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Perfeito? 8 vezes 5, 40. Foi? E 40 vezes 3, 120. Sandro, essa conta tem como ser feita de uma maneira mais agradável? Tem sim. Se liga, o número vezes 10 é só você acrescentar um zero no final. Então, você pode fazer assim, 2 vezes 5, dá 10. Perfeito? Esse deu 10. E faz o produto desses 3 e acrescenta o zero. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Acrescentando o zero, que é 12 vezes 10, eu tenho o MMC 120. Logo, friends, após 120 minutos, eles se encontrarão, eles chegarão no ponto simultaneamente, juntos. Ou seja, você acertou a questão. Sandro, mas na opção teria 120 minutos? Com certeza não. Então, quando ele pergunta que horas eles passarão juntos, novamente, seria o quê? Às 8 da manhã, eles passam juntos. Logo, após 120 minutos, passarão juntos novamente. E eu sei que 120 minutos equivale a 2 horas. Logo, 8, 9, 10 horas, às 10 horas da manhã, eles passam simultaneamente no ponto. Beleza, friends? Espero que tenha pego tudo de MMC, só com essa questãozinha aqui, que é super clássica. Ela vai te dar um know-how, uma base ótima para você decolar numa ao topo. E tamo junto, friends. MDC, não percam, hein? Máximo divisor comum. Valeu! Para você, Jesus é um notzinho. Também. Então, vamos depois. E aí, tchau!